Oi gente, hoje eu vim te ensinar uma receita top que você vai faturar até R$ 1.500 vendendo empadinhas, isso mesmo. Vou te ensinar essa receita maravilhosa que você vai conseguir faturar os R$ 1.500 por mês vendendo apenas 100 empadinhas por dia. Essa empadinha é para você vender a R$ 1,00. Se você conseguir vender a R$ 2,00 vai dobrar o valor do seu faturamento. Então, se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa aqui embaixo o seu comentário o que você achou dessa receita. Vou deixar tudo especificado no box de informação para vocês, a receitinha, o preço de custo, tudo direitinho para você vender e faturar muito com essa receita. É uma empadinha que derrete na boca para você vender a R$ 1,00. O lucro é maravilhoso. Gente, é super rápido para você conseguir vender sem empadinhas. Se você estiver em um lugar de movimento, vai ser super rapidinho. Porque quem é que não tem R$ 1,00 para comprar uma empadinha maravilhosa que derrete na boca? Quando o seu cliente comprar, que experimentar, ele não vai conseguir comer apenas uma empadinha. Então, rapidinho você vai conseguir bater a meta de 100 empadinhas por dia, durante 6 dias na semana e faturar aí os R$ 1.500. Então, bora lá preparar essa receita? Simbora! Hoje vamos preparar uma empadinha que derrete na boca. É sucesso de vendas garantido. Vamos precisar de meio quilo de farinha de trigo. Vamos precisar de um ovo. Um ovo inteiro. Duas colheres de sopa de margarina gelada. Vamos precisar de 200 gramas de banha. Olha, gente, banha para uso culinário, tá vendo? Vocês acham aí em mercado, nos atacadistas, em mercado, super fácil de achar. 200 gramas de banha e uma colher de sopa rasa de sal. Vamos agora colocar a mão na massa e misturar todos esses ingredientes aqui. Vocês vão fazendo esse movimento, apertando com os dedos, para misturar todos os ingredientes. Fica uma massa bem homogênea. Olha. Lembrando que, diferente da massa de pão, essa massa não pode ser ativada o glúten da farinha. Então, vamos misturar ela com a ponta dos dedos, dessa forma. Olha, gente, terminei de misturar aqui a minha massa. Vou mostrar para vocês o ponto da massa, ó. A gente aperta e quando você quebra, ó, ela fica bem compacta. Tá vendo? Ela desfarela, a massa bem molhadinha, mas quando você, ó, aperta, ela fica, ó. Então, você vai deixar a sua massa nesse ponto. Se tiver mole demais, você acrescenta mais um pouquinho de farinha de trigo. E se tiver seca demais, acrescenta um pouquinho de margarina. Para ela ficar assim, nessa textura de você amassar ela, ó, e quebrar, sua empada vai ficar derretendo na boca. Vamos lá montar nossas empadinhas. Bom, gente, ó, já estou aqui com minhas forminhas. Aí eu venho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó. Vou colocar aqui e vou apertar. A gente não pode deixar a massa muito grossa. Dessa forma, gente, ó. Se vai apertando a lateral, o fundo. Não deixa muito grossa. Porque para sua empada não ficar amassuda. O número dessa forminha que eu estou usando é o número 2. A forminha número 2 é essa empadinha que dá para vender a R$1. Olha, gente, que maravilha. Ó, gente, dessa forma, ó. Assim a gente vai fazer com todas as empadinhas. Coloca a massa, começa a apertar do fundo para as bordas. Dessa forma aqui, ó. E você vai subindo. Ó. Aí você vai apertando e tirando o excesso aqui na bordinha. Deixa a sua massa bem fininha, bem lisinha. Assim, ó. Então, gente, olha. Já coloquei aqui, ó. Já fiz a... Coloquei a massa aqui em todas as empadinhas. Tá aqui o nosso recheio. Aqui eu tenho um azeitona em rodelas. Não pode ser com caroço, viu, gente? E aqui eu tenho um catupiry. Vou pegar o catupiry. E vou colocar dentro de um saquinho. Ó. Vou utilizar aqui uma colher de sopa. Eu não vou colocar em todos. Não vou colocar em todas as empadinhas. Ó. Vou colocar aqui. E vou fazer... Vou fazer um furinho aqui na ponta. Pra poder rechear também as nossas empadinhas. Aí, ó. A empadinha tá aqui. Com a colherzinha. Vou pegar o recheio. Coloco aqui. Ó. Coloco uma rodelinha. De azeitona. Fica assim. Aqui eu vou fazer com catupiry. Coloco um pouquinho. De catupiry no fundo da forma. Bem pouquinho. Ó. Olha, gente. Essa empada é pra vocês venderem aí. De um real a dois reais. Dependendo da região. Ó. Coloco uma rodelinha. Lembrando de separar. As que tem catupiry. Das que não tem. Depois eu vou ensinar pra vocês. Como marcar. Pra diferenciar as empadinhas. Então. Vou rechear todas. E volto com vocês. Olha, gente. Agora eu vou ensinar pra vocês aqui. Como fazer a estampinha. Ó. Vou pegar a massa. Tem aqui uma sacola. Uma sacolinha dessas plásticas de mercado. Tá limpinha. Ó. Vou acrescentar aqui um pouquinho da massa. Vou fechar. Ó. Uma sacolinha. Eu abri ela. Coloquei aqui a massa. Ó. Vou fechar. Vou pegar uma garrafa ou um rolo. E aí a gente vai, ó. Dessa forma aqui. Você consegue fazer mais de uma tampinha de uma vez só. Ó. Olha, gente. Uma maneira bem fácil pra você fazer a tampinha da sua empada. E já estiquei a massa aqui, ó. Coloquei aqui a massa com plásticozinho. Estiquei com a garrafa. Venho aqui com a minha empadinha. E viro ela, ó. Viro. Aqui na massa. Pode ficar tranquilo que não vai cair o recheio. Ó. E aí eu dou uma apertadinha. Ó. Tem que dar uma pensadazinha. Você vai dar uma apertada. Ela já vai cortar. Ó, gente. Ó. Ó que praticidade. Passou o dedinho aqui na borda. Já está tampadinha. Ó. Só você desvirar. Ó. Tudo tampadinha. Forma fácil pra você fazer a tampinha aí. Pronto. E assim você faz com todas. Ó. Vira. Dá uma apertadinha. Você vai fazer várias empadas aí em pouco tempo. Com essa dica maravilhosa aí, ó. Ó. Então, gente. Olha. Terminei. Lembrando que eu falei pra vocês. Ó. Lembrar de marcar. É. Diferenciando o sabor. No caso aqui, eu coloquei uma bolinha. Fiz uma bolinha com a própria massa. E coloquei em cima das minhas empadinhas que tem catupiry. As que são só de frango, eu não coloquei. Então, vocês fazem alguma identificação aí pra vocês saber qual é a empada, qual é o recheio. Certo? Então, agora eu tenho aqui duas gemas de ovo. Vou pincelar todas as minhas empadinhas. Ó. Aí, agora a gente já pode ligar o forno pra ir aquecendo. Vamos assar em 200 graus a nossa empadinha. De 30 a 35 minutinhos aí, dependendo do seu forno. Dependendo do forno, pode ser até menos. Então, aí você vai dando uma olhadinha. Quando ela ficar bem douradinha por cima, é que já está pronta. Então, agora eu vou terminar de pincelar aqui, todas as minhas empadinhas e levar pra assar. E volto com vocês com o resultado final dessa receita, dessa massa maravilhosa que derrete na boca, pra você faturar muito aí, vendendo as suas empadinhas. Olha, gente. Depois de 30 minutinhos, minhas empadinhas estão prontas. Eu assei elas a 200 graus. Olha. Já deixei elas dar umas esfriadas. Olha que maravilha. Renderam 32 empadinhas. Mas eu tô fazendo o cálculo pra vocês aí, de 30 empadinhas. Então, essa receita rende tranquilamente 30 empadinhas. Olha. É super fácil pra desenformar. Tenho aqui agora a forminha. Ó. Ó, gente. Como sai fácil, fácil, fácil. Olha. Você vai colocar aqui. Você já tem uma vasilha separada. De preferência que seja transparente. Pra que o seu cliente consiga ver o seu produto. Olha. Rapidinho ela desenforma. Assim, dessa forma. Olha. Gente, essa empadinha é maravilhosa. O seu faturamento vai ser incrível. Se você tá precisando aí. Se você tá precisando de uma renda extra. Aposta nessa receita. E depois volta aqui e me conta. Como que tá sendo a sua vendagem. Vou terminar de desenformar todas. E vou mostrar pra vocês a massa dessa empadinha. Como é maravilhosa e derrete na boca. Então, gente. Olha. Minhas empadinhas estão aqui arrumadinhas. Pronta pra ser vendida. Olha que maravilha. Agora eu vou tirar uma empadinha aqui. E vou mostrar pra vocês. Como ficou a massa dessa empadinha. Olha, gente. Vamos fazer bagunça agora, viu? Então, gente. Chegou agora a melhor hora. Que é mostrar pra vocês. Como é a massa dessa empadinha. Olha. Olha que delícia. Olha pra isso. A massa que derrete, gente. Olha. Ela se esbagaça por completo. Olha que delícia. Olha. Olha só o recheio dessa empada. Recheio suculento. Molhadinho. Que delícia. O link vai estar aqui pra vocês na descrição do vídeo. Desse recheio maravilhoso. Gente, agora vim aqui experimentar com vocês. Essa empadinha. Olha. Essa empadinha é deliciosa. Você vai fazer sucesso. Se você fazer pra comer aí na sua casa, vai fazer sucesso. Se você fizer pra vender, vai fazer mais sucesso ainda. Olha. 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 Gente, é maravilhosa essa receita. Ó. Essa aqui eu coloquei o catupiry. Olha que delícia. Sucesso garantido pra você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like pra me ajudar na divulgação do canal. Não esquece de compartilhar pra alcançar outras pessoas que estão precisando de ganhar uma renda. Um beijo no coração de vocês. Se você não é inscrito, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Um beijo no coração de vocês. Muito sucesso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.